Olá pessoal tudo bem com vocês bem vindos ao nosso canal novamente hoje eu vou fazer um negócio diferente aqui nós vamos abrir aqui um negócio que eu encomendei que é um modelo paleontológico de um excreminosucos então eu vou abrir a caixa aqui vamos ver se ele vem legal com cuidado aqui para não danificar não acontecer nada né vem muito bem embalado o correio aí o termenossucos pessoal é um réptil sinapsido que viveu na época do Permiano Permiano médio e ele pertence ao grupo dos terapicidos que é o grupo que deu origem aos mamíferos né e acabou rasgando a nota aqui vou ligar o personal e é um dos poucos modelos que a gente acha para comprar na internet referente a espécimes do Paleozoico né antes da era Mesozoico a maioria dos modelos a gente acha de dinossauros eu adquiri aqui ó na Dinologia tem um site deles aí procuraram na internet tem vários modelos bacana ó então vamos lá faço bolha aí ó para quem gosta né isso tem umas bolhonas ó isso é gostoso eu vou dar para minha namorada que eu sei que ela gosta ó bom então tá aqui o modelo ó bem embalado o modelo até pesadinho e eu gostei muito desse modelo e dá muito tempo que eu estava de olho dele né e agora que sobrou um dinheirinho eu comprei aqui ó vem uma ficha tá vendo com as características né olha que legal legal e a empresa é coleta coleta que faz vários modelos aí também olha olha tem a mandíbula é articulado muito bacana essas projeções ósseas né que possui e isso serve como o display sexual né para exibir para fêmea então tá aí o nosso modelo muito bem feito ele é biologicamente paleontologicamente correto né de acordo com segue aí o que a ciência conseguiu entender de como é a anatomia da criatura a partir do seu registro fóssil a partir do seu registro fóssil muito legal então é que eu posso falar aqui desse cara né é como eu disse ele é um reto sinapsido um terapsido né da subordem de nocefala cefala e da família e da família dos estermanosukidi ele viveu lá no termiano no período médio termiano há cerca de 260 milhões de anos e o significado do nome dele estermanosucos quer dizer crocodilo coroado devido aí aos chifras que ele apresenta né e eles viveram no que hoje seria região de pé na Rússia e o curioso que há uma impressão de pele desse animal muito bem preservada e mostra que a pele era lisa e ao contrário de outros terapsidos aí ele não tinha pelos é muito menos escamas né e mas apresentava glândulas era uma pele glandular e eles tinham uma forma de controlar a temperatura interna que é devido ao fenômeno do gigantotermia é a alimentação deles ainda é muito discutida como na maioria dos terapsidos aí porque eles têm dentes tá vendo que vocês podem ver caninos incisivos bem afiados que sugere que eles poderiam ter uma alimentação carnívora entretanto devido ao volume do corpo né que era um corpo muito grande acredita-se que eram herbívoros porque os herbívoros precisam de ter um um abdômen maior né pra guardar um intestino mais longo né capaz de digerir a celulose né ter bactérias que digerirem pra digerir a celulose e a digestão de produtos vegetais é muito mais lenta do que de proteína animal né então acredito que ele era um herbívoro né que ele comia perdão acredito que ele era um onívoro e que ele comia vegetais e eventualmente poderia comer carne beleza muito legal o modelo é isso aí espero que vocês tenham gostado e confiram lá nessa dinoloja lá tem vários pra quem gosta de colecionar modelos de animais pré-históricos né ela tem vários modelos de diversas épocas um abraço se inscrevam aí no canal dê um joinha no vídeo tchau 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 tchau